Estação TJ informa O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, inaugurou nesta semana a Ouvidoria Nacional da Mulher. O órgão tem sede física no próprio CNJ, na cidade de Brasília, e plataforma digital para receber informações, sugestões, reclamações e denúncias sobre a tramitação de procedimentos judiciais relativos à violência contra a mulher. Para o Conselho, a criação do órgão permitirá maior transparência e eficiência em relação às medidas adotadas pelo Judiciário nos casos e processos relativos ao tema. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já possui a própria Ouvidoria da Mulher para os casos em âmbito estadual. A ferramenta foi colocada à disposição da população no início de 2021. O atendimento é mais um instrumento que as vítimas têm para sair do ciclo da violência. As manifestações podem ser feitas na página da Ouvidoria, no portal do Tribunal de Justiça, ou pelo aplicativo CliqueJude, ou pelo e-mail ouvidoria.tjmt.jus.br. Na percepção do órgão, quando se trata do assunto violência de gênero, geralmente as ações não ficam paradas. Portanto, chegam poucas reclamações de morosidade na Ouvidoria da Mulher da Justiça Estadual. Da Rádio Agência Estação TJ, Ângela Jordão.